Hoje é terça-feira 19 de abril dia do índio Essa chuvinha começou por volta de 4 da manhã, amanhecendo o dia Agora já são 7 e 15 Continua chovendo, a chuva bem mais branda A gente pode ver, dando a observar na torre, talvez a câmera não pegue Mas lá naquela torre, sistema de internet, tem andorinhas Essas andorinhas sobrevoando, é sinal de que a chuva já está bem branda Já está passando, as luzes continuam acesas nos postes Esse poste fica aqui em frente, o muro Aí você vê que ainda está muito escuro, porque essas lâmpadas apagam Quando está clareando, enquanto estiver nesse tempo chuvoso Elas vão continuar acesas Fica aqui uma parte que dobra por ali, parte do jardim da casa Ainda está chovendo muito Com certeza nós só vamos poder Ter sol lá para 10, 11 horas da manhã Vou fazer sol na manhã de hoje A previsão mesmo, amanhã eu acho que é chuva Vai ser chuva até umas 10 horas Mais que esteja brandando, agora já voltou a ficar mais forte Mas com certeza vai ter chuva durante toda a manhã E aí 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 E assim ficou pronto. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí